E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sanoges, sejam muito bem-vindos ao 3 do Angel Masters e hoje eu queria bater um papo com vocês sobre RPG, depressão, ansiedade e como o RPG pode te ajudar a enfrentar tudo isso nesse período horrível de pandemia nessa quarentena que não acaba mais. Então sejam muito bem-vindos Menino, solta a vinheta, vamos lá! Poxa vida, que saudade de aparecer por aqui quase um ano sem dar as caras aqui pelo YouTube e estava com saudade de vir conversar um pouco com vocês e trazer um pouco das minhas ideias, queria deixar claro que esse vídeo de hoje reflete muito pessoalmente o meu pensamento e espero que essas ideias possam ser úteis de alguma forma para quem de repente chegar aqui por esse vídeo e se você gostou do conteúdo e quiser encaminhar para um amigo eu ficaria muito agradecido porque é a oportunidade dessa palavra para de repente ajudar a outra pessoa Então, por conta da pandemia o nosso formato aqui no YouTube mudou um pouco nós antigamente gravávamos os vídeos em dupla ou em trio e aí por conta da pandemia a gente passou a gravar sozinho o canal ainda conta com os 3 do Angel Masters eu fico mais lá pelo Instagram Bom pessoal, e aí por conta disso, por conta dessa pandemia a vida de todo mundo mudou ficou tudo meio de cabeça para baixo e todo mundo teve que se adequar eu nunca, eu nunca tinha jogado online confesso para vocês que eu não tinha nem Discord mas a gente acabou testando e vendo o que dava certo e o que não dava certo confesso para vocês que jogar pelo Discord não foi a melhor experiência da minha vida eu tenho uma certa dificuldade de lidar com algumas tecnologias mas nada que... oh, como é horrível não, não é melhor do que ficar sem jogar e aí pessoal, no ano passado a gente tinha trazido para vocês um vídeo sobre depressão e outro vídeo sobre fobia social e ansiedade só que esses vídeos eles vieram um pouco antes da pandemia na verdade a gente nem imaginava que tudo ia acontecer como aconteceu e eu acho que esse conteúdo ele precisa de uma certa atualizada não só por questões teóricas mas também por questões de vivência e nesse período de quarentena interminável nós vimos muita coisa acontecer coisas, principalmente coisas ruins foram amigos que se despediram foram pessoas queridas que infelizmente não estão mais aqui conosco e isso acaba mexendo com a estrutura mexe com a base de todo mundo então a depressão ela acabou se tornando mais presente nos assuntos nas conversas as crises de ansiedade elas também se tornaram mais comuns o debate a conversa o bate-papo sobre isso se tornou mais comum porque mais pessoas passaram a sofrer desses males naquela época que os primeiros vídeos foram postados uma das sugestões que a gente dava para a fobia social era que se você tinha fobia social que jogasse RPG com seus amigos porque aos poucos você vai se soltando vai conhecendo pessoas novas só que aquele RPG tradicional ao vivo aonde essa experiência com aquela proposta daquela sugestão era mais efetivo isso acabou se tornando praticamente impossível porque ou você tem irmãos e você joga RPG com seus irmãos ou você teria que abrir a sua casa e correr o risco de algum dos seus visitantes acabar trazendo a contaminação então assim esse momento de reflexão ele vem da necessidade de se reinventar de perceber como eu estou me sentindo como eu estou tratando as pessoas que estão à minha volta de repente eu estou mais irritado eu estou mais impaciente e eu começo a evitar o contato social isso é preocupante e nem sempre a gente percebe isso então quando alguém chegar para você e disser poxa você está diferente hoje foi o que aconteceu você parece um pouco mais irritado dê um pouco de atenção para dê um pouco de atenção para essa fala isso de repente é um alerta de algo silencioso que está acontecendo com você e você só acha que está cansado porque dormiu mal conheço muita gente que principalmente lá no começo da pandemia trocou completamente o dia pela noite passava as noites completamente em claro e dormia muito mal durante o dia e muito pouco também o que afeta claro todo o círculo circadiano da pessoa acaba com o sono acaba com o seu dia também então é necessário repensar aquilo que está sendo feito como está sendo feito revinas trabalhar essas rotinas para que de repente alguma coisa que está fora dos eixos possa se encaixar e eu sempre digo o seguinte quando você está com problema é como se você estivesse diante de um de um pelotão de fuzilamento todos os seus problemas estão ali eles estão alinhados prontos para tirar e você fica naquela situação de imediato tudo parece um incêndio você tem que correr para apagar e correr para resolver e você nunca dá conta de tudo ao mesmo tempo então o que eu te peço para refletir é que coloca sabe em fileira em linha indiana esses problemas do menor para o maior e tenta ir resolvendo esses problemas devagarinho à medida que você resolve um problema e após outro você vai se tornando mais confiante você vai melhorando a sua autoestima vendo que você é capaz de resolver esses problemas e com certeza você vai crescer diante desses problemas eles já não vão mais parecer gigantes ao ponto de te esmagar isso é bastante importante isso vem de uma reflexão simples de como é que está o meu dia a dia de quais são os meus problemas e do que é mais fácil e eu posso resolver primeiro desde um hábito como eu preciso fazer uma caminhada eu preciso ligar para alguém importante eu preciso mandar aquele e-mail eu preciso terminar aquele relatório porque a procrastinação é uma coisa que faz parte da nossa vida e essa vida permeada pela internet ela é muito imediata e as cobranças elas vêm de forma muito imediata então repensa com calma com tranquilidade e encontra espaço no teu dia para poder se curtir para poder curtir um momento de si mesmo ouvir uma música ler um bom livro assistir uma série sorrir e se possível jogar RPG jogar RPG jogar RPG online se o teu grupo se o teu grupo íntimo aquelas pessoas com as quais você convive se elas jogam RPG e dá para jogar RPG ao vivo presencial maravilha se não mas você ter um grupo virtual de bons amigos de pessoas queridas e dá para jogar com essas pessoas maravilha ótimo então assim lá no ano passado algumas pessoas chegaram para mim e disseram poxa a pandemia não é tão ruim assim eu estou jogando RPG quatro vezes por semana eu acho que ninguém consegue manter isso por muito tempo e essas mesmas pessoas que me diziam coisas desse tipo hoje estão dizendo poxa eu estou com 15 20 dias que eu não jogo então assim reserva um tempo com moderação a gente precisa ter moderação para tudo na vida as nossas avós já diziam meu filho tudo demais é veneno então vamos com moderação mas vamos vamos manter porque faz bem esse contato humano ele faz muito bem a gente ver o sorriso do outro faz com que dentro de você acenda uma luzinha quentinha gostosa e aí você sorri com seus amigos então é dentro dessa ideia de jogar eu andei vendo esses dias que está muito em voga alguns temas bem pesados isso me gerou uma certa preocupação também esses temas pesados são temas como Call of Cthulhu como Cult são bons livros mas que na minha avaliação pessoal e eu quero deixar isso muito claro é a minha avaliação pessoal avaliação pessoal do Sanogi de repente nem é a mesma avaliação do KF e do Vinicius mas eu acho que alguns temas pesados eles precisam ter o seu momento certo para jogar porque nós sabemos que nós somos muito influenciados por aquilo que está à nossa volta influencia a nível inconsciente você de repente se pega pensando em coisas e especulando nos pensamentos algumas ideias que são desses jogos mas que de repente é um momento discrepante com aquilo que você está vivendo e isso de alguma forma isso pode desencadear uma série de sintomas que não são legais então se você é sensível e tudo isso que está acontecendo está mexendo muito contigo nos teus jogos a sugestão que eu te dou repensa reflete a respeito de que esses jogos sejam mais aventurescos sabe que eles tenham um astral mais alto sabe talvez não seja o melhor momento para jogar um vampiro à máscara com todo o peso e a profundidade que aquele mundo do vampiro à máscara pode oferecer com toda a maldade que está ali com toda a monstruosidade daquelas criaturas porque o gênero RPG de horror pessoal ele te leva a uma série de sentimentos que vão fazer você ter aquele riso de nervoso vão fazer você ficar inquieto com aquela situação desconcertante que você vai precisar sair são problemas que justamente você por exemplo vampiro à máscara vão haver situações em que uma pessoa normal não conseguiria resolver então dentro do universo existe o vampiro que tem aqueles poderes que tem aqueles poderes e por conta desses poderes ele consegue resolver aquela situação só que isso pode despertar alguns sentimentos que não são legais dentro desse contexto de pandemia não são legais então uma pessoa que já tem um traço depressivo um traço de fobia social um traço de transtorno de ansiedade generalizado para essas pessoas eu recomendaria veementemente é a minha opinião eu recomendaria jogos mais animados mais alegres coisas que trouxessem um peso menor e e que proporcionasse mais sorrisos mais risadas mais gozação na mesa mais tiração de onda como nós dizemos aqui no Ceará mais fulera por que essa nós por que que você traz essa sugestão bom pessoal os nossos pensamentos a nossa cacholinha aqui dentro da minha calota craniana tem neurônios que se comunicam através de impulsos eletroquímicos né parece que eu estou falando de matrix mas a verdade é que a química do meu cérebro ela reflete muito o meu temperamento então eu preciso ter hormônios aqui dentro da minha cabecinha que me tragam a sensação de felicidade de bem-estar de alegria e esses jogos mais pesados o tipo de experiência que esses jogos te traz não vai de fato despertar esses a produção a eliminação a captação a recaptação né o pessoal da psiquiatria fala muito bem sobre isso desses neurotransmissões então o pessoal da psiquiatria que entende bem direitinho aí a questão da química do cérebro tá mas de fato é sorrir brincar olhar no rosto de outra pessoa sorrindo é praticar mesmo que imaginariamente atos heróicos isso traz um tipo de sensação traz um tipo de sentimento e você não vai encontrar em outros lugares talvez se você se entregar muito a leitura de um livro talvez se você gostar muito de uma série ou de um filme talvez você sinta algo parecido com isso que eu tô te dizendo que você vai sentir no RPG jogando aventuras autoastral mas de forma geral a ideia é essa que nós somos influenciados pelo que tá à nossa volta e que sendo influenciados dessa forma se nós tivermos contato com jogos mais autoastral mais divertidos que dê pra brincar mais que dê pra fazer mais piada que o clima seja leve existe a possibilidade do RPG realmente te ajudar a espantar alguns sintomas da depressão alguns sintomas da ansiedade então pessoal eu acho que já me estendi demais já falei muito espero que vocês tenham gostado das ideias das sugestões dos alertas se você gostou deixe seu like se você quer mais conteúdo desse tipo comenta aí pra gente a gente vai responder quem quiser falar comigo eu tô sempre lá no instagram eu apareço pouco aqui no youtube mas eu tô sempre lá no instagram arroba 3 dungeon masters e é isso aí pessoal estamos juntos todo mundo junto misturado mas com distanciamento social valeu ah o o o o o o o o o Amém.